Há 30 anos nasceu o desejo de contribuir com a formação profissional e educar para a cidadania. Uma jornada de dedicação à justiça e excelência na educação. Vamos conhecer um pouco mais sobre a história da Escola Judicial de Roraima e Ju, um sonho que se tornou realidade. 1993. Era preciso pensar no futuro e na formação contínua de magistrados e magistradas no recém-criado Tribunal de Justiça de Roraima. Em 12 de maio de 1994, a educação corporativa ganhou forma com a aprovação do primeiro estatuto da Escola Superior da Magistratura de Roraima, a ESMAR. E eu digo sempre que toda a administração do tribunal, dos tribunais brasileiros, devem sempre prestigiar cada vez mais e valorizar a formação, a atualização, o aprimoramento profissional através das escolas. Então havia uma ansiedade por uma estrutura maior para a escola. Havia garra, né, porque a coisa tinha que acontecer com a estrutura que tinha. E o interesse, isso é interessante. Eu acho que hoje tem uma abertura muito maior para os servidores. Eles participam mais, eles são mais seguros na participação. E o que a gente percebe é que é um pessoal muito mais qualificado de todos nós. Eu acho que com o acesso que a gente tem às informações hoje, as pessoas são mais seguras e mais qualificadas. Era preciso ir além. Em 2006, uma nova unidade surgiu, a Escola de Formação dos Servidores do Poder Judiciário. As duas estruturas integravam o Centro de Treinamento e Qualificação do Poder Judiciário de Roraima. O expressivo trabalho desenvolvido rendeu elogios do Conselho Nacional de Justiça. Esses cursos obrigatórios de formação de servidores e magistrados, é depois dos conselhos nacionais, da magistratura e do Ministério Público, de uns anos para cá. Mas muito antes disso, muito antes disso, o Tribunal de Justiça Local de Roraima já tinha essa preocupação com a formação. Nós somos servidores, não só os servidores administrativos, mas também os magistrados. E para servir com qualidade, com segurança e tal, necessariamente você precisa ter de forma periódica a formação. Eu tenho a grata satisfação de ser convidado para participar nos cursos de formação. Isso não apenas de servidores, mas de primeiro magistrados e depois de servidores. Então sempre houve uma mescla de gente que vem de fora, muito qualificada, mas também utilizar e dar a oportunidade aos formadores locais também de ministrar em curso. Em 2011, a ideia de unificar a formação de magistrados e servidores ganhou força. Assim, as primeiras unidades educacionais foram extintas para dar lugar à Escola do Poder Judiciário de Roraima. Com as transformações, desafios e necessidade de constante modernização, em 2023 surge o novo nome e identidade. Hoje somos Escola Judicial de Roraima. Amplo espaço com salas de aula, laboratório de informática e moderno estúdio, projetos contínuos para a formação inicial e continuada e novos programas educacionais. A oferta de pós-graduação marca a trajetória da EJUR e de magistrados e servidores do Poder Judiciário. Os cursos Lato Senso ampliaram a formação acadêmica e o conhecimento para a atuação nas unidades judiciais. A pós-graduação foi determinante para o meu trabalho aqui no tribunal. Logo que eu entrei, eu me identifiquei muito com a missão, com essa coisa de você atender as pessoas. Ninguém chega no Judiciário satisfeito. As pessoas chegam aqui com alguma demanda e elas esperam ter um atendimento respeitoso, célere e que aquela demanda seja atendida. Então eu acho um trabalho muito relevante socialmente. Um novo e importante passo foi dado por meio da parceria, o primeiro curso de mestrado na EJUR. A Turma Norte é fruto da cooperação com a Escola da Magistratura Tocantinense e a Universidade Federal de Tocantins. O mestrado para mim era algo distante, era um sonho até. E quando surgiu essa oportunidade, eu fiquei muito feliz e falei assim, não posso perder. E está sendo maravilhoso. O mestrado que foi oferecido para nós é um mestrado profissional, que a gente consegue conciliar os nossos estudos com os nossos compromissos profissionais. Tem a questão dos produtos que a gente precisa apresentar no final, que também vão nos auxiliar não só o tribunal, nós, acadêmicos, mas também a sociedade como um todo. A EJUR viveu um dos maiores desafios, a pandemia. O distanciamento trouxe lições importantes, revelando a tecnologia como aliada permanente da educação corporativa à distância. Transmissões em tempo real, aulas gravadas, aprender e ensinar em todas as circunstâncias. São centenas de capacitações e mais de 20 mil vagas oferecidas em cursos ao longo de três décadas. Nós observamos que cada vez mais a escola judicial procura fazer parcerias com as escolas, com a irmã, tal qual com a AB, no sentido de cada vez mais aproximar o juridicionado e qualificar. E nós agradecemos aqui, penhoradamente, essa parceria. Parceria nos tempos de hoje significa dizer melhor trabalho, melhor qualificação e melhor acesso à justiça. Aproximar e integrar justiça e sociedade. Conheça o projeto A Escola Vai à Escola, iniciativa pioneira no Brasil. O projeto leva conhecimento para estudantes e professores através de palestras e cursos com formadores experientes. Sobre temas atuais, já são mais de 5 mil atendimentos em todo o estado, inclusive em comunidades indígenas. Trazer esse projeto, que é um projeto muito a ver com a escola, propriamente dito, é sem dúvida foi algo muito importante. Porque, além dessa aproximação, ela garantiu esse recado aos jovens sobre o papel da justiça, que vai além, vamos dizer, da questão mesmo da justiça propriamente dita. Vai além, vai pelo princípio da formação, da responsabilidade social. A gente teve vários exemplos de falas de algumas pessoas aí de ponta do mundo que vieram e que trouxeram recados fantásticos a esses meninos que sonham com o Lugar ao Sol, enquanto processo de conhecimento, de educação. Então, assim, oportunizar esse espaço para nós foi um grande presente. E o objetivo da escola é muito claro, são dois objetivos. É de capacitação de sua equipe, de suas equipes, das equipes do tribunal, mas também, acima de tudo, de aproximação junto à sociedade. Nós temos desenvolvido programas, um deles que é de extremo valor, escola vai escola. E isso faz com que nós possamos ter uma prestação jurisdicional que seja mais próxima, mais humana, mais solidária e mais justa. Que esta jornada seja apenas o começo de uma história vencedora, dedicada à justiça, educação e cidadania de toda a sociedade roraimense.